A vossa experiência, a vossa maneira de ensinar e a vossa maneira de ser, achei que as pessoas que viam uma coisa inteira, não conhecia ninguém, zero, bola, não sei, achei que as pessoas que nos ensinassem fossem mais, não fossem tão, mais sérias, está a saber, pá, vocês estão sem filtro, estão sem filtro, é uma pessoa simples.